Entender a votação para vereador é quase tão importante quanto escolher um candidato. Isso porque as eleições para o legislativo no Brasil não funcionam da mesma forma que as eleições majoritárias, como as de presidente e prefeito. É possível que alguém com poucos votos seja eleito e alguém que teve o dobro desses votos ficou de fora. Isso porque na eleição para vereador, assim como deputado, existe o voto proporcional que leva em consideração os votos do partido ou da federação. E por que isso acontece? Porque na eleição para vereador são eleitos 20, 30, até mais de 50, dependendo da cidade. Logo, ao votar em um candidato do partido X, ele pode ser eleito e todo o seu excedente de votos seria jogado fora. Votos esses que poderiam ter ido para outros candidatos se a população já soubesse que ele teria a vitória certa. Claro que nem todo brasileiro vota pensando no partido, mas deveria, principalmente por causa desse voto proporcional. O seu voto pode não eleger o seu candidato, mas sim outro do mesmo partido. Ou se o seu escolhido for muito votado, ele pode puxar um ou mais vereadores do mesmo partido. E como funciona isso? Na eleição da cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, são 51 cadeiras na Câmara de Vereadores em disputa. Com isso, se pega o número de votos válidos e divide por esses 51 para definir o coeficiente eleitoral. Em um exemplo simples, vamos supor que essa divisão dê um número de 50 mil. Normalmente é próximo a isso. Nesse caso, a cada 50 mil votos que um partido tiver, ele garante um vereador. Então, se o partido A tiver 300 mil, seis vereadores desse partido serão eleitos. Mesmo que um desses tenha 15 mil e o melhor do partido B tenha 40 mil. Então, observe bem quem você vai votar e quem ele também pode levar para a Câmara junto. Gostou desse vídeo? Então se inscreve no canal e confira agora outros episódios do Outro Lado da História. Gostou do Outro Lado da História.